Amigo da Lenda Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar até o amanhã que vai chegar Visões na terra de uma imagem, um caminho sem dor Olho o céu e vejo o tempo que me espera sem rancor Vou andar, vou andar, vou andar até o amanhã que vai chegar O futuro não interessa, o presente eu vou viver O passado foi um sonho, vou cantar até morrer Vou cantar, vou cantar, vou cantar até o amanhã que vai chegar Vou sonhar, vou andar, vou cantar até o amanhã que vai chegar O passado foi um sonho, vou cantar até o amanhã que vai chegar Vou sonhar, vou cantar até o amanhã que vai chegar O passado foi um sonho, vou cantar até o amanhã que vai chegar O passado foi um sonho